O MCA Notícias está de volta para trazer mais informações sobre o Aventura pelos Mares do Mundo. Por isso, mais uma vez vamos ao vivo até o Centro Eventos, onde está o repórter Caleb Moreno. Essa é a bandeira da Transjax Vabre. Você vê aí Edmond de Rothschild, que foi o que na cidade está já aí, trazendo alegria. Embarcações, 42 embarcações. Você vê imagens aqui, vamos dar uma Fábio Muniz, pessoas já vindo visitar Itajão, do Oman Air, que foi o segundo barco, a cheia dessas embarcações, acostumado, uma pequena pancada de chuva. Vai continuar, muitos outros atrativos vão estar oferecendo, estão vindo à nossa região, prestigiar esse grande evento náutico e especializar nesse setor, oferecendo uma em muito grande para o recebimento de pessoas de várias partes do Brasil. Existe aqui na nossa região, tudo isso aqui na Transjax Vabre. E uma Assembleia Geral Ordinária elegeu ontem a nova diretoria da Associação Empresarial de Itajaí para a gestão dos próximos dois anos. O diretor de Relações Institucionais da Multilog, Eclésio da Silva, vai ser o presidente da CI em eleição de consenso e vai ter ao seu lado a empresária da pesca, Maria de Fátima Santos Silva, como vice-presidente. A diretoria executiva tem 15 nomes, apenas quatro diferentes do mandato anterior. Todo o processo eleitoral foi conduzido seguindo o estatuto da entidade e acompanhado por mais de 80 pessoas, entre associados, diretores e conselheiros. A cerimônia de posse da nova diretoria vai ser no dia 24 de janeiro na Sociedade Guarani. E você vai ver a seguir, Operação Asfalto começa em Balneário Camboriú. A previsão é que a primeira etapa seja finalizada até o fim de dezembro. Nós voltamos num instante só. O que é a primeira etapa seja finalizada até o fim de dezembro.